A lanterna está ligada A lanterna está ligada Obrigada Obrigada Meu Deus Quando é que acaba a fila? Olha a dona Depois ela se mudou Que vergonha isso aí, cara Para receber um benefício Olha a fila Duas quadras Sério que a fila está aqui? Da caixa? Para receber um benefício Dessa burocracia? Está recebendo Meu Deus do céu Quando a gente acha que as coisas vão melhorar, né?